Eu vou falar agora do deputado estadual Arthur Duval. Ele afirmou que não concorrerá a um novo mandato como deputado. A informação consta em uma carta enviada aos gabinetes dos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Além disso, o parlamentar comentou sobre a decisão da LESP de caçar seu mandato e disse que apesar de entender que merece uma punição, acha o processo de caçação excessivo. A decisão ocorre após a repercussão negativa do vazamento do áudio em que Duval faz declarações contra mulheres ucranianas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto